Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomid, quinta temporada. Hoje recebendo aqui nos estúdios da DMTV a psicanalista Lucy Maritain, para conversarmos sobre a importância do mindset na vida do imigrante. Seja bem-vinda, Lucy. Obrigada, Alexandra. É um prazer estar aqui com você falando sobre este assunto. E sendo imigrante também, né? Exatamente. Então, é bom vivenciar e poder compartilhar isso. Muito obrigada pela sua presença conosco aqui hoje. Bom, eu sempre começo contextualizando um pouco a vida do meu convidado aqui, porque é a proposta nossa aqui do programa. Tem quanto tempo que você está aqui em Braga e por que escolheu Braga para morar? Bom, chegamos aqui em setembro de 2019, vão fazer cinco anos. Nós viemos um ano antes conhecer a terra, visitar a terra. Vizemos Portugal de norte a sul e escolhemos Braga. Escolhemos mesmo a D do Braga. Não tinha referência nenhuma, não tinha nada? Eu tenho uma prima que mora numa aldeia em Abadim. Mas a aldeia para mim é legal passear, mas fica muito parada para o meu gosto. E eu achei Braga uma cidade grande, que tem tudo o que você precisa. E quando nós chegamos, não era tão movimentada como está hoje, né? Há cinco anos atrás. Já fez uma diferença, né? Fez uma diferença enorme, né? É outra Braga. Eu falo que hoje é outra. Quem chegou aqui, eu também cheguei em 2016, é outra Braga. Não, para você, então, a diferença deve ser maior ainda, né? E nós escolhemos Braga por isso, por ser uma cidade grande, por ter tudo. Pesquisamos sobre a saúde na época, pesquisamos sobre o que tinha perto, as facilidades de transporte. E aí optamos por Braga e estamos aqui, né? Veio você? Eu, meu marido e minha mãe, a princípio. E como é que foi a adaptação do casal? Tranquila. Tranquilo? Porque a gente sempre gostou muito de viajar, de conhecer novos lugares. Meus filhos já tinham morado fora, né? Tinha dois morando na Austrália ainda, já estavam há três anos morando lá e a gente ia visitar. Então, a gente já tinha um hábito de viajar e tinha o desejo de morar fora, de ter essa vivência. A gente não sabia se ia ficar definitivo. Mas queria experienciar, né? Queria viver essa experiência e tinha uma possibilidade. Se a gente gostar, a gente fica. Então, nós viemos e para a gente foi programado, foi bem planejado durante um ano. Tudo aquilo que você precisa fazer, sabe? Fundo reserva, filhos já tinham... Já estavam caminhados. A última estava casando. Casou, a gente veio. Que coisa boa. Foi muito bom. Mas você... É um caso até diferente para a gente aqui. Você veio com a sua mãe. Sim. E aí já é uma pessoa de idade. E para ela? Não deve ter sido fácil também ter deixado... Não. Porque a minha mãe eu não consegui trazer até hoje nem para passear. Eu imagino. Eu sou filha única. Então, ela não teve escolha. Então, assim... A gente até deixou a escolha. Porque ela tinha uma vida ativa dentro do mundinho dela. Ela morava numa vila. Então, qualquer coisa... Eu tinha muito contato com as pessoas da vilinha que ela morava. Ela gostava de morar assim. Pois é. Geralmente já estão tão ambientadas. Isso. E ela tinha uma certa independência. Só que ela já estava começando a apresentar algumas dificuldades. Então, vira e mexe, eu era chamada. Eu ia lá toda semana. Às vezes, duas vezes na semana. De certa forma, já estava começando uma dependência. Mas, às vezes, ela tinha algumas quedas na rua. Ela queria sair para receber a aposentadoria dela sozinha. Então, ela ia sempre falar comigo. Não me esperava. E os vizinhos me ligavam preocupados. Quando ela demorava. Porque tinha muito assalto aos idosos ali na região. Então, a gente foi falando com ela, né? Aí eu falei, dê a opção. Falei, mãe, eu vou. A nossa oportunidade. Os filhos saíram. E a gente vai viver esse momento. Não sei se é definitivo ou não. Mas, eu vou. E a senhora é bem-vinda. Se a senhora quiser. No começo, ela ficou resistente. As minhas coisas. A minha vida. E a gente foi conversando. O discurso é sempre o mesmo. Mas, a gente deixou a decisão por ela. E ela mesmo decidiu viver. Só que foi muito complicado. Ela estava com que idade, Lucinha? Ela tinha 86. Agora, ela já vai fazer 91 anos. Olha só. E essa mudança. Imagine uma pessoa que nunca saiu do bairro. Malemar saiu um pouquinho para visitar parente. Na região. De repente, muda de continente. Parece que é a mesma língua, mas não é a mesma língua. Nós sabemos disso. Exato. E já tinha o envelhecimento acontecendo. Já tinha alguns casos mentais acontecendo. E desequilíbrio. E aí, nós chegamos em setembro. E em março. Chegou o Covid. Fechou tudo. Ou seja, nem aquela voltinha. Demos uma volta. Ela conheceu um pouco de Lisboa. Conheceu onde a gente ia. No começo, ela ia. Reclamava, às vezes. Mas ia. Mas aí, com o Covid, o confinamento, foi ficando, o processo foi acelerando. Ela foi entrando num quadro depressivo, ansioso. Então, a hora estava agressiva, a hora estava depressiva. E a gente foi buscando ajuda. Ou seja, você encarou essa adaptação, né? Os desafios da vida do imigrante que vão existir de qualquer forma. Mas você encarou tudo isso com esse detalhe a mais... Sim. Eu tinha consciência de que poderia acontecer. Eu não imaginava que a dimensão... A dimensão foi um pouco maior. Não estava com o risco do Covid, né? É. Com o Covid, eu acho que acentuou. A dimensão foi um pouco maior. Mas eu previa. Eu sabia que era uma mudança muito difícil. Então, a gente foi fazendo de tudo para que houvesse inclusão. E adaptação. Mas precisamos de muito suporte. No começo, com o Covid, foi difícil porque tudo fechou. Os lares tinham fechado. Os centros de dia tinham fechado. Então, foi em casa mesmo que a gente teve que lidar com isso. E logo que tudo abriu, a gente foi atrás, junto com o auxílio de médica de família, assistente social. A gente buscou um centro de dia para que ela pudesse ter uma relação maior com a cultura, com o povo, né? E tentar superar tudo isso. Hoje, ela está um pouco mais calma. Mas o processo de envelhecimento, não tem como. Não tem como fugir disso. Mas, Alexandra, as pessoas no Brasil me perguntam, meus amigos, Lucy, você se arrepende? Não. Pensa. A minha mãe envelhecer aqui ou lá? Esse processo, ele ia acontecer. Ele ia acontecer. Talvez menos, um pouquinho menos intenso, mas ele ia acontecer. Porque ele já vinha caminhando. Já estava desenvolvendo. Então, perrengue no Brasil, perrengue na Europa. Deixa eu passar perrengue na Europa. Está certíssimo. Bom, Lucy, nas suas falas, você sempre aborda muito a importância do mindset na vida. O que você quer dizer exatamente com isso? Explica aqui para quem está nos acompanhando. Qual que é a importância do mindset na vida das pessoas em geral? Olha, eu costumo dizer que nós temos dois mindsets, né? Duas mentalidades dentro de nós. Então, a gente tem a mentalidade que é mais fixa e a mentalidade que é mais de crescimento. Essas duas coisas estão dentro da gente. É como se fossem duas pessoas brigando por seu espaço, tá? Qual que vai prevalecer? Primeiro momento, aquela que você mais aprendeu. Então, como era o funcionamento da sua família, aquilo que você absorveu quando criança, vai determinar se você é mais solto, mais livre para a vida, mais positivo, se você tem um olhar colorido, se você sempre vê a melhor parte de tudo que está acontecendo. Ou se você é mais temeroso, se você é mais negativo, se você sempre pensa no pior, né? E isso vai travando o seu desenvolvimento. Isso é aprendido. Porém, isso pode ser modificado. É até aquela coisa. Qual cachorro você vai alimentar, né? Qual ser desses que está dentro de você, você vai alimentar? Aquele que vai ser alimentado é o que vai crescer, é o que vai ganhar vida, é o que vai dominar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas ações. Então, é isso que é o mindset. Está tudo dentro da gente. Só que a gente aprende, a gente absorve, que nem uma esponjinha. Não tem capacidade como criança de fazer a seleção, mas conforme a gente vai crescendo, a gente pode parar. Pode questionar, fazer perguntas. Nossa, isso é verdade? Isso realmente sou eu que penso assim? Será que eu aprendi isso? Será que isso é verdade? E isso vai modificando. Por isso que existe a adolescência, Alexandra. Todo mundo fala aborrecência, né? Porque eles fazem muitas perguntas, eles questionam, mas aí é aonde... Verdade. É a fase da contestação. É a fase das perguntas. Eu não acredito nisso. Se essa adolescência for muito bem desenvolvida, conversada, dialogada, o adolescente já vai fazer esse processo. Se ela não tiver diálogo... É o processo de amadurecimento mesmo. De amadurecimento. Mas se não tiver diálogo, se tiver muito conflito, ele vai ficar preso. Ou a rebeldia, ou a prisão daquilo tudo que ele aprendeu. E para contestar e amadurecer lá na frente. Então, acho que ficou claro. Com certeza. Bom, você tem conhecimento e experiência de mais de 40 anos nessa área. Desde o Brasil você já trabalhava muito nessa área. Tem filhos que moram fora do país. Atualmente você vive fora do país. Qual que é a importância desse mindset agora para a vida do imigrante? Você falou em linhas gerais. Mas trazendo para nós imigrantes agora. Olha, quando você muda de país, você muda várias coisas. Você não perde a sua identidade. Você não perde o seu conhecimento. Você não se perde em quem você é. Se isso acontecer, é preocupante. Precisa de ajuda. Mas você precisa entender, a gente imigrante, precisa entender que nós estamos numa nova cultura. São novos paradigmas. Nós vamos enfrentar conceitos antigos sobre a nossa pessoa, sobre a nossa nacionalidade. É normal. Isso existe no Brasil também. A gente sabe. Então, a gente precisa virar uma chave e saber que nós estamos aqui para entender todo o contexto. Assimilar aquilo que é bom para a gente. Tentar se integrar dentro da cultura sem perder a sua identidade, os seus valores e os seus princípios. Então, uma chave que você vai virando aos poucos. A primeira é, a língua é portuguesa e é portuguesa. Você vai chegar aqui e vai falar, não é. Parece que você está falando com uma pessoa de outro idioma. E dependendo da região que você vai, é mais carregado ainda, não é, Alexandra? Exatamente. A gente leva um tempo para familiarizar com o sotaque. Isso, para familiarizar o sotaque. E algumas palavras que são muito, que têm significados totalmente opostos ou diferentes. Segundo, a cultura aqui, o sistema político é diferente do sistema político do Brasil. Então, a forma como as coisas são administradas são diferentes. Não adianta a gente falar, ah, lá no Brasil era assim. Você não está no Brasil. Eu não estou no Brasil. Então, como são as coisas aqui? Aí você vai entrando no processo e vai aprendendo a lidar com um novo sistema para você e para mim. Mas para quem está aqui é o sistema. Então, você vai aprendendo a lidar, a encontrar os caminhos, como falar com as pessoas. Não fazer comparações é uma coisa muito importante. É a mesma coisa que se eu me comparar a Alexandra ou a Alexandra a mim. Ela tem habilidades que eu não tenho. Eu tenho habilidades que ela não tem. Mas ela é melhor ou pior que eu? Não. Eu sou melhor ou pior que ela? Não. Somos só diferentes. Entende? Então, é uma mudança que a gente tem que encarar como algo que é diferente. Que você precisa conhecer e ir se encaixando na medida do possível. Perfeito. Eu vou aproveitar hoje a presença da Lucia aqui e vou passear por alguns tópicos que são importantes para nós imigrantes. E vou aproveitar para te explorar um pouquinho nisso aí. Bom, nós temos aqui muitas mulheres que vieram sozinhas com os seus filhos. E elas precisam ressignificar suas vidas. Qual que é a sua orientação diante desses contextos? Olha, tem duas coisas que acontecem. Ou a mulher carrega essa situação sozinha, não pede ajuda e adoece, né? Porque não é fácil. Ela veio em busca de uma vida melhor. Principalmente olhando para esses filhos. Ah, eles vão poder estudar, eles vão poder ir mais adiante do que eu fui. Então, eu quero dar uma vida melhor para eles. Então, ela vem em busca disso. Ao mesmo tempo, ela vem saindo de um relacionamento, às vezes, muito recente. Então, das duas situações, ela pode fazer. A primeira, não pedir ajuda, tentar levar tudo sozinho e não encontrar as respostas. Se esgotar, adoecer e complicar mais ainda a situação. Minha orientação é, chegou, busque ajuda, busque informações. Nós temos a UAI aqui, que atende o imigrante, esclarece como as coisas funcionam, conta os documentos, a escola, tem profissionais ali na UAI, voluntários. Tem órgãos em Portugal também, que dão suporte, que dão orientação. Então, você precisa de informação, você precisa se conectar, tanto com pessoas que já fizeram o trajeto, quanto com os órgãos do país que possam lhe atender. O segundo ponto é, essa mulher começa a ficar desesperada e ela vê amor onde não existe. E aí, ela entra num relacionamento. Impressionante como é que vai seguindo sempre o mesmo padrão, né? Você está falando exatamente os padrões que a gente vivencia, acompanha lá na associação. É isso mesmo. Segue exatamente o passo a passo. É o comportamento do ser humano. Não tem como fugir, né? Exatamente. Então, ela busca um relacionamento, ela vê amor onde não existe, ou ela vê uma possibilidade de segurança onde não tem, e às vezes ela entra num relacionamento abusivo, ok? E aí, sofre ela, sofrem os filhos, e às vezes ela tem que voltar para o país, né? E volta pior do que chegou. Mas também, se você aconteceu nesse processo, entrou, tem situações que você pode pedir ajuda quanto ao relacionamento abusivo. Existem lugares, né, para te proteger, existe uma lei, existe órgãos, mais do que a lei, existem órgãos preparados para te proteger disso. Então, e busque ajuda, se às vezes você não consegue sair desse relacionamento, ou tem dúvidas, né? Porque a primeira coisa é a mulher fica com dúvida. Ah, será que sou eu o problema? Aliás, a tendência é muito essa, né? Trazer para ela... Eu já vim de um relacionamento que não deu certo, será que sou eu o problema? Agora também está tendo isso, agora me trata mal, aí não bate, mas trata mal, humilha, as finanças ficam comprometidas, a pessoa usa o seu dinheiro, a pessoa não te deixa sair, tem muitos ciúmes, controla demais, não aceita os filhos, então tudo isso é considerado abuso. Tudo precisa ser conversado. Às vezes é possível, às vezes a pessoa, o casal, tendo um acompanhamento, consegue estabilizar essa relação. E às vezes é necessário sair da relação para você ter uma vida mais saudável, emocionalmente falando, né, familiar. Então são esses dois pontos que eu vejo se repetindo. Exato, exato. Mas você tocou num ponto aí que é fundamental e que a gente sempre orienta aqui. Buscar as instituições, os órgãos regulamentados para ter esse suporte, para ter ajuda. Tomar muito cuidado com essas ajudas que aparecem, né, esporadicamente, aí, geralmente com pessoas que não são profissionais e que muitas vezes, no final das contas, está ali aproveitando daquela situação. Infelizmente, a gente ainda lida com tudo isso. Você tocou também no ponto das finanças aí. Geralmente, nós lidamos aqui com uma realidade financeira completamente diferente da qual vivíamos lá no Brasil. Como as dificuldades financeiras podem influenciar no relacionamento conjugal? Porque é outro ponto que a gente percebe muito comum e muito frequente também lá na associação. Sim, pode, né? As finanças, ela está ligada desde o passado muito à masculinidade, né? Quem ia para a caça? Era o homem. Não era assim? Quem ia buscar o recurso? Era o homem. Então, as finanças, quando aperta a situação financeira, lógico, quem estava aqui na época do Covid, o nosso real, chegou a 7 para 1. Quem sobreviveu a isso ficou muito de saia justa. Exatamente. Então, às vezes a família veio, tinha uma folga, tinha um planejamento, mas aquilo foi sido comido durante o processo. E aí começam a gerar inseguranças. Essa mulher começa, se ela é proativa, ela começa a querer sair para ajudar, para trabalhar, para fazer algo, para repor aquilo que eles perderam e para ter a qualidade de vida que tinha. Às vezes o homem não consegue um emprego com um salário, porque o salário aqui em Portugal é um salário meio que fixo, é um salário mínimo que é pago na maioria, é, com pouca diferença na maioria dos trabalhos. Para você ir para um trabalho altamente qualificado, você tem que ter toda uma certificação reconhecida e às vezes a família chega e vai para trabalhar em fábrica ou restauração, que é o mais comum. Como que chama de telefonia? Ah, telemarketing. Telemarketing, né? E é, o salário é aquilo, não é? Então, isso começa a trazer para este homem... Uma frustração. Uma frustração de, poxa, eu trouxe minha família, eu vim com a minha família e eu não estou sendo capaz de suprir a necessidade da minha família. Aí essa mulher sai para trabalhar e começa a ajudar em casa. E ele começa, a autoestima dele começa a falhar, né? Ele começa a se questionar da sua capacidade, mexe com a sua autoestima e aí desponta os ciúmes, né? Por qualquer situação. Mas os ciúmes, na realidade, o problema dos ciúmes não está no comportamento da mulher. Está normalmente... Na baixa autoestima. Na baixa autoestima. Então, o que essa mulher pode fazer é reforçar, elogiar, falar assim, olha, eu sei, eu entendo a situação que nós estamos vivendo, não há problema nenhum. Qualquer família poderia estar passando por isso. Eu estou saindo para ajudar, não há problema. Você é muito competente, você sempre cuidou bem da gente. Nós vamos encaixar tudo, dar este apoio, ao invés de discutir por conta dos ciúmes ou por conta, às vezes, dele não querer que ela trabalhe fora, ela conversar aqui. Ela não quer trabalhar fora para competir, mas ela quer trabalhar fora para contribuir, que eles são parceiros, né? Esse diálogo, esse movimento é muito importante. Ao invés de cobrança e ao invés de falar, não, tenho que ir, não adianta você falar, né? E aí começam os conflitos. A comunicação não violenta, ela é muito interessante. Por quê? Você vai falar dos seus sentimentos. Eu sinto que você está sobrecarregado. Eu sinto que você está carregando um fardo muito grande sobre você, que eu posso e quero. Tenho prazer em te ajudar. Porque a gente tem estado aqui até junto, até aqui juntos, né? Você não está sozinho. Eu concordei de estar aqui com você. Então, essa linguagem não violenta... É o desafio dos dois, né? É o desafio dos dois. Agora, uma coisa que eu percebo também é que muitas vezes tem um agravante dos filhos. Se esses filhos também não foram bem preparados, educados, para lidar com esse contexto, os filhos também acabam provocando e interferindo muito nessa situação. Por quê? Tinha um padrão de vida lá no Brasil e às vezes os pais estão ali na luta para tentar atravessar esse desafio, né? A lidar com essa mudança de padrão. Mas os filhos têm uma dificuldade maior de lidar porque nunca tiveram um não, nunca receberam um não. Então, você tem essa percepção também? Depende de como foi essa criação, sim. Esses pais se sentem responsáveis para dar tudo para esses filhos. Exato. E chega aqui e é mais uma frustração. Está aí uma mudança de mindset, né? Os pais que entregam tudo para os filhos. Como esses filhos serão? Se você não tem a tua parte em conseguir as suas coisas. Então, está aí uma oportunidade de trabalhar isso com os filhos, né? Outra coisa, os filhos podem argumentar e o próprio casal, ah, no Brasil seria diferente. Será? Quantas famílias lá no Brasil estão vivendo a mesma situação dessas famílias aqui? Porque o Covid chegou lá, muita gente perdeu muita coisa lá, muita gente perdeu muitos familiares lá também. Então, assim, a comparação nunca é boa. Exato. Não acrescenta, né? Não acrescenta. É partir de onde nós estamos e adequar, aprender. O que nós precisamos fazer? Como nós vamos lidar com os nossos filhos? Vocês não vão ter tudo que vocês tinham. Mas, se vocês quiserem algumas coisas, a gente pode pensar em como a gente vai se organizar para, na hora certa, voltar a ter isso, voltar a ter aquilo. Entende? É o diálogo. Exatamente. E preparar esses filhos, porque é um aprendizado para a vida. Toda dificuldade, Napoleão Hill fala assim, que toda a diversidade traz consigo a semente da oportunidade. oportunidade de aprender, oportunidade de mudar, oportunidade de rever os seus conceitos, oportunidade de ensinar os filhos nessa situação a lutarem pelo que eles querem, oportunidade do casal reavaliar o seu estilo de vida. Talvez, começar a praticar o essencialismo, o minimalismo, talvez rever que aqueles padrões que você tinha no Brasil não cabem aqui. Por exemplo, cartão de crédito aqui não tem. Quando você chega aqui, é um mindset que você tem que mudar. Você só compra se você tem o dinheiro. É um vazio, gente. É um vazio. É um vazio. Percebe? Então, a diversidade, olha para esse lado da oportunidade. O que eu posso aprender aqui para viver melhor? Para buscar a qualidade de vida que eu quero? Exato. Né? Talvez não seja mudar de caminho, mas seja mudar a forma com que a gente faz as coisas. Exato. E é importante, gente, esses tópicos que eu estou trazendo aqui para a Lucy, é muito em cima disso, porque esse é um trabalho que a gente acaba presenciando e acompanhando muito lá na associação. A gente não faz o atendimento, mas a gente faz esse acolhimento e o direcionamento. E a gente percebe muito isso mesmo. Às vezes eu recebo homens, pais, que na verdade estão indo lá buscar ajuda, assim, como que eu lido com a minha esposa e com meus filhos? Porque eles não estão entendendo que a gente não está mais no Brasil. Isso é muito forte, né? Muito, muito forte. E aí o seu papel é fundamental nisso aí. Sim, é muito forte e às vezes eles querem ir para o Brasil para visitar. E já vi casos que as pessoas foram com essa cabeça, né? Não, no Brasil estava melhor, no Brasil isso, e a família foi visitar os parentes e rever o Brasil. E voltou. Voltou e falou assim, não, não está a mesma coisa que eu deixei. Gente, porque a vida é constante mudança. Exato. O Brasil que você deixou não é mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo. Não estou me questionando. Você não vai ser mais o mesmo. Nós tivemos essa conversa recentemente aqui. Falando, foi com a psicóloga Tabata, falando justamente essa questão. O Brasil não vai ser mais o mesmo. A gente se voltar, mas às vezes é importante ir lá para poder sentir e vivenciar isso, né? Sim, sentir. Porque isso vai definir. Exatamente. Se a família vai, dá um jeitinho de voltar, apesar da passagem estar muito cara. Se a família dá um jeitinho de voltar. E sentir isso, ela vai conseguir definir se realmente é melhor estar lá. Pode ser que seja, a gente não sabe, a gente não tem bola de cristal. Pode ser que a família decida isso. Ou se ela bate lá e fala, ai, eu vi que não é o que eu quero. E volta. Entende? Então, é um movimento que também, se a família tiver condições de fazer, pode ser feito. É importante, né? É importante. Se fica uma dúvida, se fica um conflito ali, é importante fazer isso. E é fato. Mesmo aqueles que decidem que ficar lá, eles falam, Brasil não é mais o mesmo. Claro, tudo muda. Você mudou, Brasil mudou, Portugal mudou. A gente começou o programa falando que Braga não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Exatamente. Tudo muda. O tempo inteiro. Exatamente. Eu e você, a hora que a gente começou aqui a conversar, já não somos a mesma pessoa. Exatamente, exatamente. Lucy, é possível, a gente consegue destacar pontos para que se possa encontrar mais rapidamente, aqui tentando, a receita do bolo, né gente? Encontrar esse sentimento de pertencimento? Olha, o pertencimento, ele parte muito de você mesmo, de mim mesma. Ele nunca está no outro. É você ser aceito no lugar. Isso já é difícil. Aceitar isso já é difícil. É difícil. É desafiador. Exato. Mas é um ponto básico. Por quê? Às vezes o não pertencimento não tem a ver com o local que você está. Tem a ver com a sua, como eu falei no início, tem a ver com as suas vivências. Tem pessoas que vieram do Brasil para cá cheias de decepções, né? Com familiares ou com profissionais, com chefes, com a política, sei lá. N, a gente poderia enumerar aqui, N decepções. Então, isso está ali dentro. E isso altera a sensação de pertencimento. Se você traz isso, né? É como se você viesse com uma mala carregada desses sentimentos aqui e quer vesti-los todos os dias. Você precisa refazer a sua mala. O clima mudou. Né? O país mudou, a terra mudou. O clima é outro. Então, como desfazer essas malas? E põe o seu pé devagarzinho nos relacionamentos. Não se entregue totalmente, nem se feche totalmente. Vai pondo o pé devagarzinho, não só com brasileiros. Entre na cultura. Se relacione com portugueses. É diferente? É. Nós somos diferentes. O brasileiro é alegre, já leva pra casa, já toma. O português, ele é receptivo também. Mas ele não tem o hábito de te levar pra casa dele. Como nós temos de levar todo mundo pra casa. Sai levando todo mundo. Eu até hoje faço isso. O português estranho faz na sua casa? Sim. Então, quando eu tenho uma proximidade maior com essas pessoas, eu levo pra tomar um café. Alguns não vão, alguns vão. Eu levo os brasileiros. Então, eu procuro me relacionar e criar oportunidades. Pondo o pé devagarzinho. Você vai confiar em todo mundo? Não. Se você chegar aqui confiando. Alexandra, deixa eu falar de um ponto muito importante. As pessoas chegam aqui e falam assim, lá não tem assalto, lá não tem renação. Ah, isso é importantíssimo. Cara, tem. Menos. Mas tem. Teve gente que chegou aqui. Ela é conhecida a nossa comum. Fiquei sabendo. Chegou aqui com as malas, com os filhos. Tinha pago um arrendamento. Chegou aqui, não existia o arrendamento. São vários. Essa pessoa, essa família com três crianças, se eu não me engano, ficaram num hotel e perdendo todo o dinheiro deles. Então, existe falcatrua? Existe em todo lugar. Existe furto? Existe em todo lugar. Não existe aquela violência, né? É diferente. Na rua e levar um tiro porque você tá com o celular na mão e ele quer teu celular. Isso não existe. Mas existe outras coisas que você não pode abriguar. É ser humano, né? Ser humano vai trazer todas aquelas, as vantagens e as desvantagens, né? Então, por que eu levantei isso? Porque você não pode entrar de peito aberto, mas também você não pode se trancar. Encontra o meio termo e vai pisando. É um exercício diário. E vai fazendo relacionamento. Exato. Mas esse ponto que você tocou aí realmente é muito importante. A gente percebe muito isso. Aquela sensação, ah, como eu saí do Brasil, cheguei aqui, aqui é seguro, aqui é tranquilo. E a pessoa desarma, mas desarma totalmente. E não é por aí. Primeiro dia que nós chegamos, meu marido nunca perde o celular. Ele perdeu o celular. Foi esse desarmar. Hoje eu faço essa leitura. Foi esse desarmar. Ele deixou o celular no mercado, no continente. No meio das frutas. Olha só. Porque a gente chegou, tinha que pegar alguma coisa pra comer. Ele nunca largava o celular no Brasil. Ele não se conformava de ter perdido o celular no primeiro dia que ele chegou aqui. Graças a Deus e as boas pessoas que encontraram, entregaram, no dia seguinte estava indo pro jardim pra ele. Mas teve gente que já perdeu o celular e não encontrou. Exatamente. Então, assim, é o desarmar, né? Que depois, quando acontece, você começa a prestar mais atenção de que pode ocorrer pequenas coisas. Você não precisa viver em estresse, mas você também não precisa abrir a guarda. Exatamente, exatamente. Que a gente lida com boas situações, é lógico. E decepções em qualquer lugar. E mais decepções também. Ser humano. E tem que estar preparado. Sensacional. Foi ótimo essa sua observação. Lucy, infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Precisamos fazer um encerramento. Eu vou pedir pra você deixar uma mensagem pra quem está nos acompanhando aqui hoje. Olha, eu gosto de dizer que quando você muda os seus pensamentos, a sua mentalidade, tudo muda. Se você hoje está pensando de uma forma muito negativa sobre a sua vida, se você está enfermo e você está pensando no pior que pode te acontecer, eu te motivo a pensar no melhor que pode te acontecer diante de tudo disso, em todos os aprendizados que você pode tirar disso. Se você está passando por uma separação, da mesma forma, o quanto você pode tirar de aprendizado dessa relação que você teve, pra não repetir o padrão. Pra aprender com ela e o que de melhor pode acontecer na sua vida com essa situação. Então, muda os seus pensamentos. Isso vai mudar as suas emoções. Você não vai se sentir tão deprimida ou com tanta raiva, né? Porque a raiva é fruto de uma frustração. A depressão é fruto de uma frustração que você fica cavando, 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 repetindo. A raiva, a irritabilidade, a agressividade é fruto de uma frustração que ao invés de você olhar pro que você quer, você só olha pro problema. Então, vê lá o que você quer que você não conseguiu e pensa de novo como você pode fazer pra conseguir, entende? Muda o teu pensamento, muda a tua mentalidade, anima, alimenta isso. E você vai ver que o teu entorno vai mudando, às vezes rapidamente, às vezes devagar, mas vai mudar toda a situação. Beijinho no seu coração. Ai, que linda! Obrigada, Lucie! É sempre muito bom, sempre muito gostoso te ouvir, né? Obrigada! Muito obrigada! Olha, o prazer é meu sempre estar aqui contribuindo, viu, Alexandra, quando você precisar de mim, estou à disposição. Eu me sinto muito bem poder contribuir com as pessoas e ver a transformação. É muito bom, né? Que é o maior pagamento que eu tenho. Exatamente, isso é maravilhoso. O bem do outro. Com certeza! Muito obrigada, Lucie, por estar mais uma vez com a gente. Obrigada, querida! Bom, continue a nos acompanhar o Chá e Prosa com a Alexandra Gomidi, é um programa quinzenal que é exibido às 17h de Portugal aqui na DMTV e às 17h do Brasil no canal do YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!